Alô pessoal, mais um vídeo, como se inscrever no canal do YouTube Como eu, aqui, a minha mulher já é inscrito, aí eu vou mostrar como é que é ativa Aí, aí não tá escrito, né? É como se inscrever no canal Aí, você vai clicar aqui Aí, clica de novo Agora tá inscrito no canal Tem que ser na aba de cima Tá vendo aí, ó pessoal? Aí tá inscrito no canal Aí, ó Clica aí em cima, ó Agora tá inscrito, ó Tá vendo aí? Quando tá inscrito, tá assim Fica cor de cinza É assim que se inscreve no canal do YouTube É assim que se inscreve no canal do YouTube